Parto virgem, crocodilo fêmea engravida sozinha e reproduz 99,9% de seu DNA. Fica até o final que eu te explico, meu amigo. E é isso mesmo que vocês ouviram, tá? Essa garota aqui conseguiu gerar um filho sem ter contato com o macho. Como relata a própria matéria, esse animal tem 18 anos e ele viveu a vida toda em cativeiro. E há 16 anos não teve contato com nenhum outro macho. Tá porra, véi. 16 anos, véi. A verdade desse fato está sendo relatado agora. Isso ocorreu em janeiro de 2018, como mostra na própria matéria. Em um zoológico que se encontra na Costa Rica. Porém, os resultados só foram divulgados essa semana e levou todo esse tempo. Porque nesse tempo foram realizados diversos estudos genéticos para saber, comprovar de fato, que o filhote era filho dessa crocodilo solitária. No qual obteve que o DNA do filhote é 99,9% igual o da mãe. O que nos mostra que não teve nenhuma contribuição de outro crocodilo. Então, não precisa nem para o programa do Ratinho, né? Matido e conferido. É só dela. Embora esse fenômeno assuste as pessoas, isso já existe há muito tempo. Na biologia a gente chama de partenogênese. Que de forma simples é quando uma fêmea produz um filho sem ter contato com um macho. Sem ter realmente sua contribuição genética. E a ciência já conhece algumas espécies que realizam esse tipo de reprodução. Como algumas aves, alguns répteis, como cobras, alguns lagartos. Até mesmo alguns aracnídeos, como o próprio escorpião. Mas, esse fato aqui é inédito no mundo dos crocodilianos. Isso é muito incrível para a ciência. Só nos mostra o tanto que a gente tem que descobrir como é bom saber biologia.